Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Tá todo mundo vivo aí? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo passando bem aí com esse mercado maluco que o SP500 ontem abriu e não fez porcaria nenhuma? Bom, seguinte, primeiro peço desculpas aqui, eu parei aonde deu pra parar pra poder fazer o vídeo pra vocês. Tô usando um filtro de redução de ruído, tô usando um microfone de lapela, então se o áudio ficar ruim aí me perdoe, mas eu tô dizendo que é esforço máximo, tá? Tá? Consegui colocar os comentários aí do YouTube em dia, consegui colocar também as respostas do Telegram em dia. Se de repente aí eu fiquei devendo alguma coisa pra você, me avisa, porque eu não quero ficar devendo nada pra ninguém, tá ok? Recadinhos, se você tem vontade de participar aí do nosso grupo do Telegram, tenha em mente que não é um grupo de sinais, não é um grupo de entrada e saída, é um grupo de estudo onde o pagamento pra permanecer no grupo, ele é a sua participação. Quem não participa ou tem que pagar pra ficar, ou então vai ser eliminado da casa dos artistas. Nossa, essa frase eliminada da casa dos artistas é velha, hein? Se você riu é porque você entendeu a piada, tá velho que nem eu, tá ok? Bom, é seguinte, vídeo de membros de hoje, né? Hoje é um vídeo apenas para os Gold Sharks, deve sair à noite, bem à noite, tá? Por volta de umas nove, nove e meia, tá? Mais uma vez, perdoe algum ruído de fundo aí, cara, mas eu tinha duas opções, ou eu não fazia análise, ou eu fazia análise aqui com algum ruído de fundo aí, tá ok? Bom, primeira coisa que tá me deixando, assim, bastante animado é a matriz de funding, porque ela tava extremamente... ó, o Bitcoin tá com funding neutro, né? Então aqui o pessoal tá shortando um pouco mais ele na Onkex, tá shortando um pouco mais na GDX, um pouco mais na Baybit, mas a gente sabe que quem manda no mercado é a Binance, e o mercado tende a ir contra o sentimento da Binance, porque daí liquidaria a maior quantidade de pessoas, né? Então, ele vinha, assim, bem alto, vinha ali na casa de 002, 0025, isso aí, se não me engano, no final de semana, não lembro exatamente, e aí deu um medinho de, de repente, ele dar uma desabada, fazer um movimento mais brusco pra baixo, mas ele tá neutro, né? Fato que ele ainda tá neutro. Mas, a minha preocupação é que, enquanto ele tava neutro, tinha uma série de outros ativos que estavam com funding extremamente positivo, mas assim, muito positivo mesmo, tá? Olha aqui o caso, ó, você vê OP003 positivo, Alpha002, só que diminuiu bastante, cara, isso aqui. E isso é muito bacana pra quem tá querendo a alta do mercado, porque enquanto haviam muitos fundings positivos aqui, a gente sabe que o mercado tende a ir contra eles, né? Ir pra baixo, liquidar esses longs, pra depois dar uma esfriada e decidir o que fazer. E estão começando a aparecer um pouco mais de fundings negativos aqui, né? Que chegou aqui a zero, cara. Eu não lembro, acho que foi segunda ou terça-feira aqui, que eu cheguei a ver nenhum ativo com funding negativo. Gal tá brilhando, Gal é estrela do momento, ela deu aí uma grande explosão, inclusive vou falar dela daqui a pouco, tá? Ah, você reparou que eu tô falando primeiro do mercado cripto e ainda tô falando primeiro do sentimento antes de ir pro gráfico. É porque eu acho que aqui hoje tá mais relevante, já que o SP500 não fez nada, né? Vamos começar por onde realmente pode te ajudar a fazer um trade bom nesse dia. Então, olha, todas essas moedas aí com funding negativo, elas têm promessa de fazer uma movimentação pra cima, um pouco mais forte do que as demais, baseado no sentimento. Lembrando que o sentimento, ele é retrovisor, ele não pode ser o parabrisa do seu carro. O parabrisa sempre vai ser o price action, as linhas de tendência, o smart money, Fibonacci, a técnica que você gostar mais, tá ok? Mas eu tô muito de olho na Gal, inclusive eu vou avançar um pouquinho na análise da Gal daqui a pouco, e inclusive falar pra você por que eu tô tão de olho nesse nível de novembro, né? Dia 5 e 8 de novembro, basicamente, por que eu tô tão de olho nisso aí? Porque pode ser que PIN tem trades muito bons, tá? O sentimento do Bitcoin tá uma confuseira, né, gente? Então eu acho que o Bitcoin tá meio estacionado aí, porque ele tá realmente confuso com uma cara, tá ok? De eventualmente decidir o rumo hoje, tá? Então o funding rate da Binance tá neutro, tá? 0,1 há bastante tempo, mas quer ver? Eu vou abrir aqui, deixa eu ver, se é a internet do... Eu não vou dizer onde é que eu tô, na verdade eu tô. Hoje eu estou num lugar muito chique aqui, hoje eu estou na Eco Parada Madeiro, tomando aqui um cafezinho by Junior Dursk. Segundo melhor pra se tomar café de manhã. Primeiro café é o café da primeira dama, né? Por sinal aí, né, a esposa veio pra casa dormir um pouquinho hoje, descansar. Nenéca ficou lá no hospital, tá super bem cuidada. Mas aí hoje foi legal, né, porque a esposa não dormiu, porque ficou chorando a noite inteira, e eu também não dormi porque eu fiquei enxugando as lágrimas dela. Mas aí ela tá um pouco sensível, mas, cara, tá lindo demais. Ela evoluiu demais de domingo pra segunda, de segunda pra terça, e eu não sei não, eu não vou arriscar data, mas acho que logo, logo ela tá em casa aí, tá ok? Bom, Aggregated Funding Rate, como você viu ali que tem algumas corretoras já shortando, como eu mostrei ali no site da Coin Glass, ele tá querendo apontar pra baixo, tá? E o Aggregated Predictive, né, que é o previsto, né, ele já ameaçou ficar negativo, tá querendo fazer uma inflexão dessa curva aqui, tá ok? O que eventualmente pode fazer o preço movimentar um pouquinho pra cima, e aí eu vou te mostrar aí, eu já mostrei, mas mostro de novo onde é que isso aí pode parar, tá? O que não está bom, tá? Então o Funding Rate, né, tanto o Aggregated quanto o Predictive, tá mostrando pra gente que a gente pode ter um novo movimento de alta, talvez não seja tão brusco assim, a gente deve ter mais uma puxadinha aí, tá? O Funding Rate da Binance, né, que podia tá começando a ficar abaixo de 001, aí eu ia ficar muito animado pra uma pernadinha de alta, tá? Jogando contra a gente, tá aí o Long Short Rate, o que vem subindo bastante, né, ou seja, o povo tá querendo voltar a acreditar no Long do Bitcoin, e provavelmente dentro de uma guerra de alavancagem, a gente só vai ver esse Long confirmando, mesmo com Long Short Rate alto, se a gente tiver uma pressão de compra no Spot, né, se o CVD Spot começar a dar pra gente um sinal de que as pessoas estão comprando cada vez com preço maior, né? Então o CVD, ele mostra pra gente o seguinte, deixa eu abrir o CVD aqui, ó, o CVD tá aqui embaixo. Quando o CVD sobe, né, veja bem, não existe mais venda do que compra, não existe mais compra do que venda, tá? Se algum vendedor de curso falou isso tanto na sua mente que acabou entrando, tá? Pega a sexta-feira, quem já trabalhou aí na indústria metalúrgica, né, forjaria, caldeiraria, usinagem, injeção metálica e por aí vai, conhece muito bem a sexta-feira. Quem trabalhou na área de plástico também conhece, né? Então pega a sexta-feira, tá? Dá na sua autocabeça, né, auto se bata com ela na cabeça e abra ela e tire esse conceito de que teve mais compra do que venda, porque isso nunca existe, gente, tá? Se tem alguém comprando é porque tem alguém vendendo. Ah, mas a corretora adicionou alguma liquidez, blá, blá, sim, tá? Mas até certo ponto. Então quando a gente vê o CVD caindo, não é que tem mais compra, mais venda do que compra, mas significa que as negociações estão sendo feitas com preços cada vez menores, tá ok? Então isso é uma pressão de venda. As pessoas estão dispostas a executar ordens no spot com preços cada vez menores, beleza? Então a gente entende que isso é uma pressão de venda, significa que as pessoas estão vendendo a preços cada vez menores e de boa, tá? Tranquilo? Talvez não tão de boa, né? Mas de qualquer maneira. Então, se continuar do jeito que tá, com o sentimento desse jeito aí, pode ser que o Bitcoin fique preso mais um tempo aonde ele tá aí, ó. A Grigated puxou mais forte agora pra baixo. Mas o Predicted tá subindo aqui, ó. Legal que não é bom. Pra fechar, se a gente olha o Open Interest, ele tá fazendo uma pequena correção aí, tá? Mas o Open Interest também não tá dizendo pra gente o ritmo, porque seria normal, ó. Pode ser que ele esteja fazendo uma correçãozinha como fez aqui, ou como fez aqui, ou como fez aqui, então ele não tá dando sinais ainda, né? O que a gente pode dizer é que tem aqui uma resistência bastante importante, e a partir dessa resistência, né, da reação dessa resistência, a gente pode dizer se o Open Interest vai retomar pra cima, né, de repente com o Long Short Ratio caindo, o Funding Rate caindo, ou mesmo sem esses dois numa condição ótima, mas com o CVD, né, dando pressão de compra, a gente vê uma outra pernada. Caso contrário, né, a gente não vai conseguir ver isso daí não, tá ok? Bom, agora sim, vamos lá pro Trading View, porque eu quero seguir aqui a minha análise. Deixa eu tirar aqui. Vem a Trading View. Opa, ixi Maria, agora o computer resolveu dar aquela engasgada que eu não sei nem o que você tá vendo aí agora, hein? Que pena, se der uma engasgada, eu não vou ter tempo de começar esse vídeo de novo, e aí eu vou ter que encerrar ele por aí. Tô até preocupado se de repente a gravação não se encerrou aqui, hein? Será que foi? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o Brave. Vamos lá. Tirei o Brave, vamos para o Trading View. Vamos ver se dá tudo certo aqui. É, meu amigo, a gente vai aqui do jeito que dá. A gente vai aos tranques barrando. Bom, antes de falar do Bitcoin propriamente dito, deixa eu vir aqui no SP500 só pra te mostrar duas coisas importantes. Primeiro que o SP500 ontem não foi pra lugar nenhum, né? Fez uma pequena correção, hoje tá querendo fazer um pequeno aumento, o volume foi vermelhinho aqui. Enfim, né? Mas depois dessa pernada seria até normal a gente ver algum movimento de contração, tá? Mas eu tô muito de olho, primeiro, nessa linha do bico de Kimoko, que eu já falei pra vocês mais de uma vez, vocês não aguentam mais. Então, olha aqui. Quando que vai chegar aqui, ó? Talvez chegue aqui na sexta-feira, né? Talvez, vamos lá. Quem sabe, ó. Amanhã, dia 19, depois sexta-feira. Então, entre sexta-feira e domingo, não, né? Porque sábado e domingo não tem. Então, entre sexta-feira e segunda, o SP500 vai tocar aqui nessa linha e aí a gente vai ver o que o preço vai aprontar pra gente, tá ok? Hoje a gente tem aí, a gente teve aqui, ó. Porra, houve um upgrade aqui no Trading View que agora você tinha três níveis, né? Baixa importância, média importância e alta importância. Agora você só pode selecionar um ou outro. Gente, falando em Trading View, cara, vem aí uma novidade muito grande a respeito de ferramenta de análise que eu vou mandar pra você. Ferramenta de análise gratuita, pintando na área de uma maneira que você não imaginou e não é o Trading View, tá? Eu tô fechando um esquema aí pra beneficiar a turma aqui do canal. Se eu conseguir, não vai precisar pagar não, tá? Não vai precisar pagar. Claro, se você quiser pagar, você vai ter mais. Mas não vai precisar pagar. Eu tô tentando fazer um bem bolado aí. Vamos ver se dá certo, tá ok? Bom, saiu agora a C do CPI, inflação na Europa. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê? Tá mais aqui pra baixo. Não, não, onde é que tá? Cadê a inflação na Europa? Por favor, aqui ó. Core Inflation, né? Então, inflação na Europa, ano contra ano, a Core ficou em 5,2 que era o esperado. A Real Inflation Rate, né? Year over year, ficou em 9,2. Então, não foi uma notícia suficiente aí pra desabar com o mercado, tá ok? Foi dentro do previsto, o mercado se mexeu muito pouco. Vamos ver com a abertura agora do mercado americano como é que fica. E logo mais aqui, às 10h30 da manhã. Aí sim, gente. Aí sim, a gente pode ver. Gente, importante, tá? PPI e Core PPI, tá ok? É a inflação do industrial. É a inflação do produtor, tá? Quanto que ficou mais caro comprar matéria-prima, por exemplo, dentre vários outros fatores, né? Então, não pro consumidor final, mas pro produtor, pro fornecedor de serviços e tal. Se, de repente, a inflação já melhorou pro produtor, consequentemente, na ponta para o consumidor, essa inflação vai cair. Então, é um indício, gente, de que o mercado pode assumir uma condição extremamente bullish ou fazer uma correção muito grande. Se vier aqui na tanga, né? 6.8, pode ser que ganhe uma altinha aí, a gente continue nesse movimento, nesse vai, não vai e tal. Mas de neutro pra bullish. Se isso aqui vier bem alto, gente, se isso aqui vier 7, 7.1, entendeu? Mesmo que venha abaixo do anterior, que é o 7.4, o mercado tá animado. Uma notícia ruim aqui pode dar uma boa derrubada, tá? Agora, se aqui, meu amigo, do jeito que a coisa tá animada, se aqui vier 6.7, 6.6, a gente deve ver, sim, uma outra pernada de alta, ver se o SP500 chegar nesse nível aqui de resistência, né? Que foi formado aqui lá no mês de setembro, tá ok? Depois tentou se quebrar aqui no mês de dezembro, outubro e dezembro, não deu certo, e pode ser que isso seja quebrado agora, fazendo aí, né, uma figura gráfica que a gente chama aqui de xícara, tá aqui a xicrinha, ó, e depois a alça, tá? E isso aqui é uma figura bastante poderosa e de alta, tá ok? Tem que ficar esperto. Eu acho que a gente pode ter uma grande novidade agora no mercado às 10h30 da manhã. Opção minha é ficar de fora, opção minha é não operar, até porque a cabeça não tá muito boa por conta da neneca que tá no hospital, tem coisas pra serem feitas no trabalho, então eu tô me preservando um pouquinho, só se tiver alguma coisa muito certeira pra não fazer besteira, legal? E se a gente olhar o Bitcoin aqui, tá? Vamos, deixa eu olhar o Bitcoin aqui, ele parou. Hum, cafezinho bom. Ele parou, né? Ele estacionou. Ele deu aquela grande pernada de alta, e eu já comentei com vocês que eu tenho um pouco de pé atrás com essa pernada de alta, porque eu tô esperando uma correção, e eu já expliquei o porquê dessa correção, não vou falar de novo, tá? São esses Fair Value Gaps aqui, ou são gaps de liquidez, gaps de volume ou ineficiência de liquidez, chame como quiser, vá até a playlist de volume lá do canal, e assista o vídeo Liquidity Void, e depois, em consequência dele, você assiste o Fair Value Gap, e você vai sacar o que eu tô falando, porque essa subida, gente, essa subida aqui, do Bitcoin aqui, lá dos R$16.000 até aqui, ela foi uma subida orgânica, extremamente saudável, sabe aquele cara, vou comprar mais um pouquinho, vou comprar mais um pouquinho, puta, subiu, vou comprar mais um pouquinho, essa explosão não é uma explosão saudável, abrindo esse monte de Fair Value Gap no diário, abrir Fair Value Gap no diário é fogo, entendeu? Então, existe uma grande chance da gente preencher esses gaps aqui, como teve essa grande queda, e o preço voltou agora para preencher esses gaps, se aqui fosse preenchido devagarzinho, daria-se uma segurança maior, que uma correção não seria tão forte, para que seja dada uma continuação de alta, ou até uma reversão, isso aqui me incomoda muito, tem uma outra coisa, deixa eu vir aqui, está aqui no diário, não quero vir no diário, eu quero vir em uma hora, porque esse movimento aqui, eu não estou gostando dele, porque o preço veio aqui no nível lá, que a gente já havia comentado de 5, ou 8 de novembro, antes da porrada, tem um order block aí, é uma região importante, mas esse tipo, deixa eu esconder aqui, esse tipo de movimento me incomoda, pelo seguinte, a característica de uma figura de bandeira, ou flâmula, ou canal, ou chame do jeito que você quiser, de continuação de alta, vou vir até no 4 horas aqui, para economizar um pouco de tela, então é muito normal, quando a gente vê o ativo, dar uma pernada de alta, e depois dessa pernada de alta, ele fazer o movimento para baixo, não para cima, ele fazer o movimento aqui, ele vai corrigindo aqui, mas vai fazendo isso aqui para baixo, porque aqui é turma que vai realizando lucro de long, aqui é turma que vai sendo liquidado nos shorts, tentou shortar, não conseguiu, blá blá blá, e aí você tem aqui um canal, ou uma flâmula, ou uma bandeira, chame como você achar melhor, de continuação, e depois você vê uma outra explosão aqui, muitas vezes com o apoio da figura do sentimento de mercado, o funding rate, o long short ratio, e o open interest, ok? Beleza? Quando isso começa a subir, isso caracteriza, gente, uma fraqueza do movimento, uma fraqueza do movimento, então, sabe o que parece aqui? Parece que você está subindo uma montanha de bicicleta, você fala, vamos mais um pouquinho, aí você descansa, vamos mais um pouquinho, aí você descansa, pelo amor de Deus, só mais uma hora, gente, você vai cansar, e você vai descer a montanha de Macharé, e tem um outro grande problema, que você pode ver que Iquimoku já plotou uma boca aqui, verde, enorme, dantesca aqui, e isso aqui indica uma sobrevenda assustadora, tá? Indica uma enorme sobrevenda, dentro de um order block, dentro de um nível, que já tentou, já se tentou quebrar mais de uma vez, com algo parecendo uma exaustão, tá? Pode ser, gente, pode ser que tudo aconteça, pode ser que apareça um volume aí, esse treco pule para 30 mil do dia para noite, tá? Mas normalmente não é o que acontece em uma figura como essa, tá? Então, o que eu estou muito de olho aqui, né, são os gaps, né, que eu já havia comentado, mas se você pensar friamente, deixa eu voltar para cá, se você pensar friamente, você está vendo que eu já tracei uma, opa, não é essa ferramenta que eu quero, você já viu que eu já tracei uma Fibonacci aqui, tá? Já tracei uma Fibonacci aqui, eu só preciso ajustar esse topo, tá ok? E buscar confluências, ó. Então, uma vinda até o 382 de Fibonacci aqui, que seria a região dos 19, está praticamente encomendada, preencheria esse Fair Value Gap, com uma agulhada aqui no ponto 5, respeitaria a Fractal 144, preencheria esse Gap também, e eventualmente, gente, perdendo o ponto 5 de Fibonacci, o algo está aqui no limite da amizade de Fibon, tá? Porque não tem muita coisa para segurar aqui nesse vão, né? Aqui você ainda tem a Fractal 144, blá, blá, blá e tal. E o suporte mais forte mesmo, vai ser aqui a POC desse perfil de volume, que inclusive eu vou dar uma puxadinha aqui mais para cá, beleza? Para poder ver onde é que isso está, ó. Aqui, ó, se você quiser saber, suportão, suportão de brother, assim, suportão de mano, assim, sabe? Aquela coisa forte, ela está aqui na POC em confluência com essa VWAP de fundo. Aqui é um negócio extremamente poderoso, tá? E lembrando o seguinte, Fair Value Gap não é resistência, tá? Fair Value Gap é alvo, tá? É preencher isso aqui. Então tem que olhar isso aqui com muito carinho, é uma região bastante tensa, é uma região delicada, é uma região que pode acontecer qualquer coisa aqui, mas diz as regras dos indicadores de mercado, né? Os livros dizem que a gente deve ter uma correção, tá ok? Como isso vai acontecer? Ninguém sabe, de repente ela mete uma vela lá, sabe? Eu não sei se vocês vão lembrar, cara, no meio de 2021, né? Quando, no final de agosto, quando o Bitcoin começou a se recuperar daquele fundo feio de junho e julho de 2021, a gente estava ali na casa dos 20, 22 mil dólares, eu acho, pintou uma vela nos 48 mil dólares, uma agulha lá, de repente pinta uma agulha desgraçada daquela, faz uma correção para depois subir, já pensou ou não? Tá? Não seria estranho ver esse tipo de coisa aí, tá ok? Agora sim, eu quero que estou falando da Gal, porque aqui, gente, aqui para mim, tá, deixa eu esconder isso aqui, que são indicadores que eu uso, eu vou falar deles, eu não estou escondendo isso aqui, não é nenhum segredo, são coisas que eu ajudo aqui, que me ajudam aqui no dia a dia, e eu vou falar sobre eles no vídeo lá, de, na playlist de Smart Money, tá? Só que primeiro você precisa aprender a rabiscar o treco do jeito que ele é, e depois você vai precisar, vai aprender a usar indicadores que vão facilitar o seu dia a dia, tá? Então, aqui, no caso da Gal, a gente tem um order block aqui, tá certo? Que veio antes desse fair value gap, tá ok? E aqui, a Gal deu uma printada aqui de 18%, tinha chegado aqui a 20%, tá? O que acontece? Eu estou muito de olho, né, na Gal, por conta do funding rate, por conta dessa saída da nuvem de Kimoko, e por conta de que o alvo é esse, é esse order block aqui, tá? Eu ainda tenho um liquidity sweep, eu tenho um rest in liquidity aqui, gente, eu ainda não falei de rest in liquidity aqui no canal, tá? Gente, ó, puta cara, eu tenho umas coisas assim, que estão prontas para gravar, mas está faltando tempo, gente, eu tenho assim, uns seis vídeos para soltar assim, que está prontinho, eu preciso de tempo, gente, eu estou me esforçando ao máximo para trazer tudo aqui para vocês, principalmente a análise diária e os vídeos dos canais aqui dentro dessa logística maluca do hospital da Neneca, tá? Mas, cara, a hora que eu começar a vomitar conteúdo aqui, você não vai dar conta de assistir, tá? Então, a Gal, por conta do funding rate dela que a gente viu, e do sentimento, ela está encomendando uma explosão aqui, tá ok? É, provavelmente aí de mais uns 10, 15, 20% até chegar nessa order block, e não só a Gal, mas fica de olho em todas as outs que não chegaram nesse nível ainda, porque elas podem chegar, tá? Não adianta usar muita alavancagem, não adianta querer prever o movimento assim, e entrar pesado com tudo dentro, tá? Eu ganhei aqui, eu fiz um scalpzinho na Gal aqui, deu 15, 20% alavancado em 10 vezes agora cedo, foi legalzinho, com uma mãozinha leve para aproveitar, agora eu estou muito de olho nessa correção, porque essa nuvem de Kimoko aqui, essa parede de Kimoko aqui no diário, ela é uma resistência, mas ela também é um suporte, você vê como o preço se comporta, porque se fechar, se eu começar a olhar aqui, em tempos menores acima, em posições acima dela, deixa eu ver aqui nos 15 minutos, tá ok? Vamos abrir aqui, tá? Então, beleza, foi, corrigiu, voltou, cara, tem que ficar muito de olho nela aqui, tá? Tem que ficar muito de olho, porque ela pode, ela pode de fato dar essa explosão, essa vela aqui foi muito feia, tá? Foi muito feia, ah, eu preciso pensar, porque, cara, tá dizendo que ela vem para cima, tá? Tá dizendo que ela vem para cima, deixa eu mostrar para você, lembra que eu falei do Bitcoin? que não estava me agradando muito aquela bandeira que o Bitcoin estava formando, olha só aqui, olha o que eu estou te falando, você está vendo que aqui, houve uma correção em triângulo, diferente daquela correção lá do Bitcoin, que estava em canal de alta, agora eu não sei se você consegue enxergar aqui, parece que aí tivemos uma outra pernadinha, aí você está vendo aqui que eu tenho meio que uma correção aqui em forma de canal, então isso daqui, tem cara de uma continuação de alta, olha só depois dessa correção em triângulo, o que aconteceu aqui, e foi lá em cima, está vendo? E foi lá em cima, tá? E agora eu tenho uma correção em forma, ok, essa vela está meio feia, aí precisa ver aqui, você pode até de repente ir em um time frame menor, qual o problema de fazer isso aqui em um time frame menor, e vir aqui e fazer isso aqui, tá? Vamos ver até onde está corrigindo, esperar de repente, ó, está segurando no ponto 5 de fibo, cara, tá? E aqui, pode ser, pode ser o desenho da entrada, até se a gente olhar aqui nos 5 minutos, tá? Pode estar se desenhando uma entrada aqui de long, com aquele sentimento que pode ser agora aqui no ponto 5 de fibo, tá ok? Ou pode ser no meio a um oito de fibo, um detalhe que ela está cruzando a nuvem de Kimoko para baixo, a nuvem verde de Kimoko, e a parede da nuvem de Kimoko está bem no ponto 5 de fibo, tá? Então, se isso aqui for respeitado, gente, cara, você pode botar a Gal aí indo a dois dólares, tá? Facinho, 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 porque ela rompeu a resistência externa de Kimoko, o suporte externo de Kimoko, e ela não está querendo romper o suporte interno de Kimoko, então ela pode pegar aqui, realmente voltar. Outra possibilidade é ela fazer um passeiozinho aqui para baixo até o meio a um oito, e esperar aqui, por exemplo, até, ó, até aqui umas onze, onze e pouco da manhã, e aí sim, dá aquele up, tá? Então, ficar muito de olho na Gal promete um bom trend, se de repente o sentimento de mercado vira para longo, tá? Aí você se prepara que a correção vem brava, tá ok? Forte abraço para vocês, excelentes trades, espero ter ajudado, desculpa aí o mau jeito, mas aos pouquinhos a gente vai desenrolando tudo.